Vídeo de resposta é assim né, o pessoal já chega de olho na treta, mas confere o vídeo até o final aí que você vai entender o meu ponto, beleza? Vamos lá. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5, mas hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque hoje eu quero fazer um vídeo resposta a um outro vídeo que me enviaram esses dias e que contém algumas informações aí, digamos que equivocadas, beleza? Não é comum nesse canal aqui vocês verem vídeos como esse, mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo exatamente porque eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que viram esse conteúdo aí desse cidadão e tiveram uma impressão errada sobre o jogo. Vamos esclarecer isso direitinho aqui. É importante lembrar que apesar do Sniper Elite 5 ser um jogo bem mais acessível que os outros da franquia, exatamente por ter saído no Game Pass, né? Milhares de pessoas no PS4 e no PS5 não puderam jogar esse jogo porque o jogo ainda está muito caro nessas plataformas, né? E para essas pessoas só restam aí duas opções, ver análises para ver se vale a pena pegar a preço cheio já no lançamento ou aguardar alguma promoção boa aí que provavelmente deve demorar um pouco mais de tempo. Mas é fato que ambos esses grupos, eles estão procurando por análises, né? Para poder orientar essa compra aí. E é aí que começa um grande problema aqui, porque Sniper Elite 5, ele é um jogo de um nicho bem específico, né? Logo, não teremos muitas análises a respeito dele. E dentre essas poucas análises, com certeza tem uma que vai chamar a atenção do pessoal, não especificamente pelo conteúdo, mas pela capa e pelo título, né? Que digamos que é bem chamativo. Claro que essas pessoas vão clicar nesse vídeo. Esse vídeo aqui, ele não tem nada de mais. Mas basicamente é um criador de conteúdo dando a opinião dele sobre um jogo que ele acabou de terminar. Como eu disse, não tem nada de mais. A gente encontra vários desses vídeos aí no YouTube, é bem comum. Mas aí você pode estar se perguntando, pô, se é um vídeo comum igual a vários outros, por que fazer um vídeo-resposta? Então, o problema é que esse vídeo, ele traz a opinião, porém ele não é puramente opinativo, ok? Ele tem um viés informativo também. Ou pelo menos essa é a impressão que ele tenta passar, né? E é aí que ele derrapa e muito, porque basicamente ele opina sobre informações erradas, beleza? Perceba que aqui eu não tô julgando as opiniões do cara, né? Antes que apareça alguém dizendo aqui, ah, mas é só a opinião dele e tal, esse tipo de coisa. Realmente ele é livre pra dizer qualquer coisa que ele pensa aí, desde que não seja nada ilícito, né? Mas sair por aí falando informação errada aí já é outra história. Nesse vídeo aqui, ele fala especificamente sobre bugs, fala sobre a otimização do jogo e fala sobre um suposto final que, segundo ele, é vendido à parte. Então, vamos dar uma olhada nessas informações. Que porra é essa, Marreco? Primeiramente, ele fala sobre bugs, né? Mostra, inclusive, algumas imagens e tal. Mas, digamos que falar sobre bugs é sempre muito complicado, porque bugs, em jogos multiplayer especificamente, eles podem, muitas vezes, estar atrelados à própria conexão. Aqui, por exemplo, quando eu jogo solo, né? O Sniper Elite 5, eu não vejo bug nenhum. Absolutamente nenhum. Em co-op, às vezes acontece, são raros também. Mas, pra não dizer que não acontece nunca, esses dias eu entrei na sessão de um inscrito aqui do canal, e o jogo, ele tava bugando bastante. Claramente, algum problema entre as conexões. Muito provavelmente, a conexão dele, né? Porque, como eu disse, com a minha, né? E com a de outras pessoas, não acontece isso. Isso era um problema que acontecia muito também com Ghost Recon Breakpoint. Não sei se vocês lembram aí, a gente já comentou bastante sobre isso. Quando existe esse tipo de incompatibilidade de conexões aí, começa a acontecer todo tipo de bug louco. Como exemplo, eu posso dar aqui as gameplays que eu faço com o Cross, aqui nas lives e tal, e quando a gente joga offline também, que dificilmente acontecem bugs. Ou seja, nós não temos problemas com as conexões. Então, assim, falar sobre bugs é uma coisa bem relativa, né? Mas, vamos lá, vamos lá. Na sequência, ele fala aqui sobre a otimização do jogo, e aí ele fala com base na experiência de alguém que tava jogando com ele lá, né? Segundo ele, o cara, ele tem uma PC com as configurações acima das recomendadas. E mesmo assim, o cara foi obrigado a diminuir a qualidade, jogar no low, né? E o cara ainda tava com problema, né? Com o FPS caindo pra 30, pra 20, do nada, assim, né? Então, assim, mais uma vez é complicado opinar sobre a experiência de uma outra pessoa, né? Mas eu posso comparar aqui com uma outra experiência, como eu fiz com a questão dos bugs, e tentar chegar a alguma conclusão. Vamos lá, então. Pra isso, eu vou usar a minha própria experiência, mais uma vez, jogando o jogo, né? O meu PC, ele tem uma configuração equivalente à considerada recomendada, né? Isso na Steam, na página do jogo, na Steam, tem lá a configuração recomendada, que seria, basicamente, um i5 de oitava, com 16 de RAM e 6 de vídeo dedicado. E aqui, eu jogo a 1080p, com 60 frames, assim, ocorre uma queda ou outra, mas uma coisa bem pontual e não cai tanto assim, cai muito pouco. Mas, pra poder usar um exemplo mais pontual ainda, é possível a gente encontrar vários benchmarks aqui no YouTube, com várias pessoas com configurações até abaixo das recomendadas, e rodando o jogo no high, a 60 FPS e tal. Então, acho que fica bem claro aqui que essa história de ter que jogar no low, porque o jogo tá super mal otimizado e tal, essa história tá bem suspeita, né? Aproveitem pra comentar aqui embaixo também, se você é do PC, se você tá jogando o jogo, quais as suas configurações e como o jogo tá rodando aí na sua máquina. Você também tá jogando no low a 20 FPS? Eu acho que não, mas comenta aí. Mas agora, a gente vai entrar aqui no assunto que, segundo ele, é o pior de todos, né? O que deixou ele putaço, que também deve ter deixado muita gente putaça, que viu esse vídeo dele aí. E, segundo ele, a Rebellion tá cobrando pelo final do jogo. Olha só. Você tem que pagar pela última missão pra poder zerar o jogo, basicamente. Segundo ele. Aí eu pergunto a você, quem não ficaria puto com isso? Acho que qualquer um ficaria, né? Se isso fosse verdade. Muita gente ficou revoltada e muita gente veio reclamar aqui por isso. E aí você pode estar se perguntando aí, ah, mas por que muita gente veio reclamar aqui? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, esse canal aqui, ele é focado em jogos de tiro, de tiro tático e tal. E uma das principais franquias que a gente aborda aqui é exatamente Sniper Elite, né? Então, a gente tem uma comunidade bem grande de Sniper Elite aqui. Talvez a maior do Brasil, inclusive. Então, nada mais justo que as pessoas venham discutir sobre isso aqui e nas redes sociais do canal também. Então, assim, lógico, é lógico que o final do jogo não é vendido à parte. Na verdade, o que ele diz que é o final do jogo é a missão Montanha do Lobo, que é a missão que a gente tem que caçar o Hitler, né? Qualquer pessoa que conheça minimamente essa série sabe que essa missão, ela é tradicional no Sniper Elite, né? Todos os jogos tiveram essa missão e ela sempre veio como DLC. É uma coisa tradicional na franquia, né? Sniper Elite V2, Sniper Elite 3 e Sniper Elite 4 sempre tinham essa missão e ela sempre veio via DLC. Sempre foi assim, ok? Ela não tem nada a ver com a campanha. Ela é uma missão extra, né? O objetivo dela é única e exclusivamente matar o cara do bigode lá, que vocês conhecem, né? E, inclusive, você pode fazer isso das mais diversas formas possíveis. Então, dizer que essa missão é o final da campanha, a mais pura desinformação, é desonestidade intelectual. Porque o cara, ele finalizou o jogo, ele viu que o jogo acabou. Como é que ele pode dizer que o final é uma outra missão que tá lá via DLC se ele finalizou a história? Inclusive, no vídeo, ele, acho que ele fala que ele nem sabe se terminou, que pensou que tinha desbloqueado um final alternativo, um final secreto. Acho que ele nem prestou atenção na história. Foi só jogando, ruxando, nem prestou atenção na história. Terminou e nem percebeu que tinha terminado. A verdade é essa, né? E aí achou que a última missão é que era a missão do Hitler. Negócio totalmente louco, vai entender. Então é isso, comentem aí embaixo o que é que vocês estão achando de Sniper Elite 5, qual a experiência de vocês em relação a bugs, em relação a otimização. E se vocês têm aí a DLC ou se vocês também acharam que a DLC era o final da campanha. Acho difícil porque quem acompanha aqui o canal sabe do que tá acontecendo. Mas ainda assim eu percebi que muita gente caiu nessa pegadinha. Como eu disse, muita gente ainda não comprou o jogo. Tá só acompanhando gameplays e tal. E aí de repente viu esse vídeo dele lá e acreditou nisso, né? Que realmente a última missão do jogo era paga. Terrível isso, terrível. Então comentem aí embaixo e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho